E aí? Ah, é direto Cosmar Garrafa. Bora conversar com Cosmar Garrafa. O São Paulo vive um grande problema na lateral direita. E isso me leva a te perguntar, meu querido, o São Paulo sente falta do Zé do Batuque, não, do Daniel Alves? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Chico, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente tá aqui pra cumprir a pauta. E não fui eu que inventei essa história de Zé do Batuque, pra deixar bem claro. Não fui eu que quis falar do Daniel Alves, eu estou cumprindo rigorosamente o que me foi passado. E é, obviamente, uma pauta pertinente. Eu acho que, já tô até opinando, não devia fazer isso, mas já fiz, tá? Eu acho que não faz nenhuma falta, até porque ele jogou muito pouco como lateral. Ele jogou muito mais como meia, ou gostava de jogar como meia. Quando teve na lateral, na época do Crespo, ele se deu bem. Mas, de qualquer forma, com a saída do Daniel Alves, o São Paulo até agora não achou um lateral, mas não é nem pela ausência do Daniel, porque não tem dentro do elenco, né? Ele tem lá Igor Vinícius, a gente vai acompanhar na tela, ó. Os titulares, Igor Vinícius e Orejuela. Nenhum dos dois deram conta do recado até agora, são jogadores específicos desta posição. E os técnicos que por lá passaram, o Crespo e até mesmo o Rogério Senne, improvisaram outros jogadores. Aconteceu isso no último jogo. Por exemplo, Igor Gomes, Galeano, Rigoni. Até o Rigoni jogou pela ala direita do São Paulo. E o Shailon, o São Paulo tem um problema específico. Eu não sei se você quer ver a opinião do Chicão e do Celso, depois a gente continua com o noticiário do São Paulo. Desculpa, Michelle, mas enfim, senão a gente toca direto aqui. Está fazendo falta o Daniel Alves, Chico Lange? Na minha opinião, está. Está porque o São Paulo não tem nenhum jogador para a posição. Por exemplo, a altura. A jogada a altura do São Paulo. E você? Tem. É claro, o Daniel Alves, por muito tempo, o melhor lateral direito do mundo. Do mundo. E ainda assim, mesmo em fase final de carreira, continua sendo extremamente importante e útil. Só o Osmar Garrafa, Chico. É o que convocou ele para a seleção brasileira, né? Aliás, essa gente precisa fazer sequência. E se bobear, ele vai para a Copa como titular, não duvido, não. Se quiser, manda um WhatsApp para a gente, se o Daniel Alves está fazendo falta, no 994791673, com o celular deitado. Continua aí, Garrafa, com você. Eles acham que está fazendo falta, sim. O Zé do Batuque. O Zé do Batuque. Só você que acha que não. Fala aí. Torcida do São Paulo que estava com o Zé do Batuque por aqui. Vamos ao que interessa, né? Que é São Paulo e Fortaleza. É um São Paulo tentando quebrar essa instabilidade. O time fica patinando. Ele dá um salto, daqui a pouco, põe a cabeça para fora, daqui a pouco afunda. E fica no meio da tabela. Venceu o Inter, depois perdeu para o Bahia no final de semana. Mas vamos fazer um raio-x, porque tem sido constante os confrontos entre São Paulo e Fortaleza. Em toda a história, Michele, foram 23 jogos, 12 vitórias do São Paulo, 5 empates e 6 vitórias do Fortaleza. Isso no geral, né? Em todas as competições. No estádio do Castelão, ou seja, lá em Fortaleza, onde vai acontecer a partida, muito equilíbrio. 11 jogos foram disputados até agora, 4 vitórias do Fortaleza, 3 empates e 4 vitórias do São Paulo. Vale ressaltar que, recentemente, São Paulo e Fortaleza mediram forças aonde? Na Copa do Brasil. E aí foi um drama. Fortaleza se saiu muito bem. Você se lembra, no primeiro jogo do Morumbi, empate por 2x2. Quando a gente fala 2x2, o pessoal pode esquecer ou não se lembrar. Estava 2x0 para o São Paulo, jogo da ida. No finalzinho do jogo, o São Paulo cedeu o empate em 2x2. E aí, no jogo da volta, o Fortaleza acabou despachando o São Paulo por 3x1, venceu lá no Castelão e eliminou o São Paulo. Para o jogo de hoje, quais são os problemas? O São Paulo não tem o Arboleda, não tem o Rigoni. O Arboleda com a seleção equatoriana, o Rigoni está suspenso. A novidade é o Caleri. Tudo indica que o São Paulo vá com 2 atacantes, Luciano e Caleri, sem o Rigoni. E aí, ele abandona o esquema com 3 zagueiros. Vamos acompanhar, então, um provável São Paulo para o jogo de logo mais contra o Fortaleza. O São Paulo de Volpi no gol. Orejuela ou Igor Vinícius pela direita, mas muito mais para o Orejuela. Miranda e Léo na zaga. O Reinaldo pela esquerda. No meio campo, Lisieiro, Igor Gomes, Gabriel Sara e Nestor. Rodrigo Nestor tem uma pequena possibilidade do Benítez aparecer como novidade por aí. Na frente, Luciano e Caleri. É o São Paulo que está no Nordeste desde o final de semana, que precisa vencer o Fortaleza para não se complicar e ficar novamente incomodado com o fantasma do rebaixamento. Valeu, Garrafa. Celso Cardoso, o que você espera desse jogo aí lá no Castelo? Para mim, o Fortaleza é favorito. Fortaleza hoje... Você acha? Acho, você acha. Fortaleza é muito bem treinado. Não por acaso faz uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, está entre os cinco melhores. Joga em casa, com apoio da torcida. Mas o Rogério também conhece bem esse Fortaleza, né? Tudo bem, mas o Fortaleza me parece como time muito mais organizado, sabe? Muito mais eficiente que o time do São Paulo. Então, para mim, o Fortaleza é o favorito. O São Paulo vai ter muitos problemas jogando lá. E a escalação, você gostou? Gostei, gostei. Porque o Nestor, para mim, ele estava sendo injustiçado pelo Rogério Sérgio. Você falou isso ontem aqui, não foi? E o Milho também. Isso. Ele estava sendo injustiçado. Para mim, o Nestor, ele era o melhor jogador, depois do Rigoni, obviamente, na Era Crespo. De repente, o Rogério chegou, resgatou Sara, Igor Gomes, Liseiro, e o Nestor ficou pressanteio. Então, a volta dele, eu vejo com bons olhos. É um cara que trabalha bem a bola. Ele é versátil, atua tanto como segundo volante, como também como meia. Então, o São Paulo fica mais leve com a presença dele em campo. Placar, Chicão? Ah, eu acho o seguinte, Michele, que o efeito Rogério Sérgio, lá no Castelão, psicologicamente, é forte. Como assim? Porque ele ganhou quatro títulos lá. Ele tirou o Fortaleza da segunda divisão. Ele ganhou a Copa do Nordeste, foi bicampeão. Mas aí o efeito é forte para quem? Para ele ou para o Fortaleza? É para o São Paulo. Para o São Paulo? Para o São Paulo. Mas não é um peso para ele voltar onde ele foi tão vitorioso e campeão? Não, é um trunfo. Na minha moda, ele é um trunfo. Porque ele conhece os atalhos de tudo ali. Conhece os vestiares, conhece os estalhos. Será que a torcida vai gritar e vai xingar ele? Vai aplaudir. A torcida vai aplaudir. A torcida do Nordeste respeita mais o futebolista, o profissional, do que aqui o pessoal do Sul. Aqui a torcida vai, mas lá não. Lá o futebol é uma festa. Vão crianças, vão famílias. É diferente. Você vê que quase não tem briga de torcida lá. É raro. Só fora do estádio. No estádio, não. No estádio é uma festa. Então, o que eu acho é o seguinte, que essa força que o Rogério Ceni deu ao Fortaleza vai pesar quando olharem para o Banco de São Paulo. Então, ele tem que aproveitar esse lado psicológico. Agora, ele devia pôr no time, eu insisto, o armador do meio campo. Porque ele tem dois grandes jogadores. Não são grandes jogadores, mas são jogadores que fazem gols. Quem? Que é o Luciano e o... O Caleri. O Caleri. Mas vai jogar. Eles vão jogar. Mas eles não têm quem passe a bola por eles. E quem segue e pôr? Você tem o Gorgomes, você tem o Gabriel Saras, você tem dois meias no time. Tem o Nestor também, que tem um passe. Eles não são aquele meia, né? Não são o Renato Augusto, não tem o pique do Rafael Veiga. Eles não têm essa... Seria de Benítez. A experiência do Diego, por exemplo, do Flamengo. Seria de Benítez, então, é isso. Então, eu acho que o Benítez, nessa hora, é muito importante. Devia começar com o Benítez, tentar fazer um, dois gols. Aí, se vira o Benítez e bota outro. Aí, ele bota para marcar, para fazer a correria. Mas o Rogério Senna sabe muito bem o que está fazendo com o São Paulo, viu? Eu já cheguei a essa conclusão. E espero que hoje ele se saia bem, porque o Fortaleza precisa perder para o Corinthians subir. Agora entendi tudo. Eu acho que é dois a um São Paulo. Agora eu quero falar com vocês.